Maya Daring. Pergunta sobre Maya Daring. Sir, poderia explicar melhor o cinema da Maya Daring com a liberdade do corpo e materialidade? Muito obrigado por sua pergunta, Lux. Inclusive, é mais um tema que eu pretendo trazer para o Introdução ao Cinema muito em breve. Nesse momento, mais especificamente do Introdução ao Cinema, eu estou com um projeto de trazer mais algumas aulas de cinema nacional. Então, por exemplo, no mês de março, vai ter uma aula sobre Pet Zod, e a segunda aula vai ser sobre cinema novo. E eu vou trazer mais algumas aulas de cinema brasileiro daqui por diante. Mas, cinema da Maya Daring. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece o Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses lá na plataforma por um ano de assinatura. Mas, Felipe, só duas aulas novas todos os meses? São só 24 horas? Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então, toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, de você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter um ano de acesso com todas essas aulas, mais duas aulas novas todos os meses. Olha quantas aulas você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação. Enfim, cinema como espelho, cinema como olhar. Enfim, tem tudo lá. Vanheirismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. E o cinema da Maya Dery, ele funciona a partir de alguns pilares. Pilares esses pelos quais a liberdade do corpo e a organicidade do corpo são fundamentais. Somado a isso, a liberdade, sobretudo. E esses são os três pilares, tá? O corpo, a liberdade e o cinema amador, tá? São os três pilares do cinema da Maya Dery. A liberdade se dá justamente a essa perspectiva do cinema amador. Ou seja, essa liberdade pelo qual o cinema amador tem frente à indústria, saca? Ela vai dizer, inclusive, no texto dela, que o cineasta amador tem algo que o cineasta profissional não tem, que é a sua liberdade. Ou seja, enquanto o cineasta profissional carrega consigo grandes equipamentos, grandes condições técnicas, o melhor do Star System de determinada indústria e tudo mais, e, portanto, teoricamente, carrega consigo uma materialidade que lhe permite fazer algo mais livre do que os demais, a sua condição técnica lhe impõe um modo de produção industrial pelo qual esse artista está condicionado. E condicionado a esse modo industrial, ele está condicionado também a um modo de produção capitalista, onde o lucro é o último dos estágios. Ou seja, mais importante do que os interesses do artista e, portanto, sua liberdade, é se aquele produto e, portanto, mercadoria irá ganhar dinheiro, irá gerar lucro. E, portanto, a Maya Darym prisava por um cinema autoral e, sobretudo, amador, dizendo que o amador possui consigo uma autoria livre das amarras da indústria. Sacou? Somado a isso, a ideia da organicidade do corpo, que também está intimamente ligada à ideia da indústria. Ela acredita que o cinema industrial, ele é mecânico demais, aparado justamente por todos os seus aparatos técnicos e tecnológicos, suas gruas, tripés, sabe? Que fazem com que a encenação do filme carregue um ar de artificialidade longe da verdade do mundo. Longe da verdade do mundo. E aí, ela vai trazer para a gente um conceito que está muito próximo das ideias do Bazan, que é a ideia da autoridade fotográfica. O que é a autoridade fotográfica, mais uma vez? A autoridade fotográfica é essa autoridade pelo qual o cinema tem com a realidade. É a autoridade sobre alguma coisa. A autoridade sobre a fotografia do mundo. Ao dar o play numa câmera, a câmera mostra o que está na nossa frente. E aí, a Maya Deryn vai trazer um outro conceito, que ela chama de conceito de os acidentes controlados. E o que são os acidentes controlados com a Maya Deryn? A Maya Deryn vai chamar de acidentes controlados elementos do mundo pelo qual, ao capturar, eu posso manipular esse mundo. Então, veja só. A partir de um conceito bastante baziniano, a Maya Deryn subverte Bazan. Tá com o que eu estou falando? Ou seja, o André Bazan trazia a ideia para a gente que, se o cinema carrega consigo uma autoridade fotográfica, e, portanto, através dessa autoridade, ele carrega consigo uma obrigação, digamos assim, de representar a natureza, tal como ela é, de duplo da natureza, a Maya Deryn vai dizer o contrário. Que sim, o cinema possui uma autoridade fotográfica de levar uma verdade frente ao que está na câmera. Mas, o cineasta, enquanto artista, pode se utilizar da manipulação dessa capacidade de se apresentar uma verdade para contar uma história ficcional. Para contar uma história surreal, inclusive. E ela é uma artista muito vinculada às ideias surrealistas. Para quem não conhece a Maya Deryn e assistam os filmes dela, ela, majoritariamente, faz filmes de curta-metragem, todos disponíveis no YouTube. Assistam, por exemplo, Mesh of Afternoon e At Land, por exemplo. E aí, veja. O que são esses acidentes controlados? São justamente essa capacidade de mostrar frente à câmera o que está passando, mas, através disso, manipular essa coisa. Então, ela vai falar, por exemplo, do vento que bate nos cabelos. Em At Land, tem algumas cenas assim. E o que esses acidentes controlados levam ao espectador? A capacidade de sentir o que está no mundo tal como se sente no mundo. Porque nós sabemos o que é sentir o vento batendo no cabelo. O pé pisando na areia numa praia. E o que isso traz para o espectador? A sensação do que é pisar o pé numa areia. Porque o cinema, mais uma vez, tem a capacidade projetiva de criar essa conexão com a realidade no espectador. Sabe? O movimento de uma criança brincando com uma bola são esses acidentes controlados e, portanto, coisas que não necessariamente o autor do cinema consegue controlar. O movimento das ondas do mar, por exemplo. Que a Mayadary, inclusive, em At Land, brinca fazendo o movimento delas normal e depois fazendo o movimento delas ao contrário. Ou seja, manipulando esse controle da natureza. Manipulando, portanto, essa autoridade fotográfica através dos acidentes controlados. Ou seja, nós nos conectamos com a natureza e com o mundo através daquilo que conhecemos do mundo em seu acaso. Mas o acaso pode ser controlado aos interesses específicos do autor. Percebe? Somado a isso, somado a essa ideia dos acidentes controlados, eu trago um cinema orgânico, livre das amarras industriais, dos aparatos técnicos, das gruas, dos tripés, do cinema industrial. E, portanto, me utilizo do corpo para filmar. Vocês vão ver que o cinema da Mayadary é majoritariamente, não, completamente filmado com o corpo. Ou seja, câmera na mão, câmera no corpo. Gerando, segundo ela, uma encenação muito mais orgânica. Sentida como se alguém, de fato, estivesse ali. Saca qual é a questão? Sentida como se alguém, de fato, estivesse ali. Liberdade essa que ela filma em muitos dos seus curtametragens através de representações de dança. Mas, mais do que isso, a maneira como segura a câmera e como filma o mundo é como uma dança. E, portanto, essa maneira de representar com o corpo. Então, é mais ou menos isso o cinema da Mayadary. Em breve, aula no Introdução ao Cinema sobre o cinema dela. Vem aqui na descrição do vídeo. Curtiram o vídeo? Vem aqui na descrição do vídeo.